Artistas, políticos, intelectuais paraibanos já passaram pelo Gigantão da Prata. E é esse grande colégio que a gente conhece um pouco mais agora no quadro Memória. O Colégio Estadual Doutor Eupídio de Almeida, mais conhecido como Estadual da Prata, foi fundado em 1954. O colégio foi construído em um dos bairros mais antigos de Campina Grande, o Bairro da Prata. Com capacidade para 3.500 alunos, o colégio durante muito tempo ficou conhecido entre a classe estudantil como o Gigantão. E esse título tem fundamento. O colégio, assim como antigamente, não abriga somente estudantes de Campina Grande, como também de outras cidades circunvizinhas, pois ainda hoje é o maior colégio estadual de ensino médio da região. Por aqui já passaram profissionais ilustres de diversas áreas e bastante conhecidos na nossa sociedade. Num passado um pouco distante, o Colégio Estadual da Prata matriculou a cantora Elba Ramalho e, com certeza, na época os diretores do colégio. E os professores de Elba sequer imaginavam que ela se tornaria uma das grandes referências da nossa música e cultura nordestina. E vejam só, por aqui também passaram o ex-governador, ex-senador e atual deputado federal e poeta Ronaldo Cunha Lima, o jornalista, analista político e escritor José Neumann e Pinto, o escritor e jornalista Ronaldo de Noir, o teatrólogo, professor, colunista social e jornalista Hermano José e o saudoso radialista, jornalista e professor universitário Humberto de Campos. A Prata é um bairro antigo e considerado nobre, contando com pouco mais de 4 mil habitantes.